Se aí só faz frio, aqui tem muito sol Se aí o céu tá cinza, aqui é só tu Aqui no Beach Park é sempre verão Tem praia, tem brisa e o mar de emoção É verão! Vem pra cá, no Beach Park Todo dia é verão É verão! Vem pra cá, no Beach Park Todo dia é verão É verão! Vem pro Beach Park, aqui todo dia é verão